Muito bem, gente! No episódio de hoje, o Gabriel, da Escola Fantástica, vai começar a fazer exercícios de academia pra ficar fortão e tomar coragem e convidar a garota que ele quer sair. Será que ele vai conseguir? Será que essa menina vai querer sair com o Gabriel? E que menina será essa? Bom, vamos conferir no episódio de hoje. Irmão, olha só o que a vovó me deu de presente do Dia das Crianças! Ai, eu tô tão feliz! Eu esperei o ano inteiro pra ter a boneca da aventureira rosa. Ela é tão linda! Eu vou evoluir pra Super Ursa! Eu amo você mais do que tudo nessa vida. Você parece até uma privada entupida. Irmão, o que você tá fazendo? Eu tô ensaiando a minha declaração de amor pra princesa. Vê o que você acha dessa, Gi? Princesa, meu amor, você é linda. Até com meleca no nariz. Me beija, Pung! Tá horrível, Lucas! A princesa nunca vai ficar com você se você continuar desse jeito. Como assim, Gi? Olha só, acontece que meu amor pela princesa é muito grande. Ela é linda até quando tá com bafo, com bigode, monocelha e quando tá cheia de remela. Ou seja, quase todo dia. O que você disse, Lucas? Prin... 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 Princesa! Desculpa, é que você sabe! Obrigado! Às vezes eu fico muito animado, quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado, quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Ai, tá vendo? Dá um beijinho pra passar. Você falou que eu tenho remela, bigode, monocelha! Esqueceu da meleca! Não se mete, Gi! Acho que eu fiz uma besteirinha! Eu amei seus elogios, Lucas. Eca, que nojo! Vamos comemorar! Se inscreve no canal, pra ficar legal! Se inscreve no canal, pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo, não se parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Agora, olha só, tem uma coisa pra falar. Eu quero contar uma coisa muito especial, pro público super jovem. Mas primeiro... Se inscreve no canal, pra ficar legal! Se inscreve no canal, pra ficar legal! Não, 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 não! Não, é hora de cantar! Eu quero dar um recado pro pessoal de casa primeiro, sobre a boneca da aventureira rosa. Mas primeiro... Se inscreve! Mas primeiro... Sim! Agora vai. Público super jovem, eu quero dar um recado pra vocês. Mas primeiro eu quero... Se inscreve no canal! Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Inscrito aqui na tela Nós vamos brincar Uma mordida pra você Agora uma mordida pra mim Mais uma mordida pra mim Você é tão linda, Camila E você é muito mais importante Que Xburg, Daniel E você é muito mais importante Do que o ar que eu respiro Gostei, hein? Muito bom, né? Quer mais? Bruce A Camila e o Daniel São tão fofinhos juntos Eu acho que Eu queria ter uma namorada também É? Eu vou te ensinar Como é que se faz Olha e aprende Oi, Gabi O que você tá fazendo aí, hein? Oi, Bruce Se, tipo assim Tô jogando, né? Então Você por acaso Gostaria de sair comigo depois? Tomar sorvete depois da aula? Quero sim Isso Combinado Viu, Gabriel? É fácil, cara É só ter confiança Entendi Confiança Afim Eu preciso ter confiança Já sei o que eu vou fazer Existe um lugar de sonhos Tão lindo que pode nos transformar Um mundo encantado Feliz e perfeito Basta acreditar Muito bem, eu sou o Lucas E vou me aventurar A imaginação bem longe vai nos levar A cada dia, uma aventura A cada história, uma mistura de sentimentos Vem com a gente brincar Vou voar bem alto Vou com tudo Eu quero te encontrar Vem que é tão lindo Nosso mundo É em qualquer lugar Vou voar bem alto Vou com tudo Eu quero te encontrar Vem que é tão lindo Viver o seu sonho É um É dois É três É quatro E vai Um, dois, três Ah, cansei Ô, 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 Gabriel Gabriel Ei Ops Você tá fazendo o quê? Fazendo exercício, né, professor? Quero ficar musculoso Fortão Desculpa Desculpa Mas é Você tá falando que isso aí que você tá fazendo é exercício físico? Aham É? De que planeta? Onde é que você aprendeu isso? Ah, Gabriel, Gabriel Olha, pra fazer exercício físico A gente precisa fazer de maneira correta Com a ajuda de um profissional Um professor da área de educação física Entendeu? Isso que você tá fazendo não é educação física Parece mais uma dança Qualquer, sei lá o quê Olha, se você quiser eu posso te ajudar Eu posso te passar uns exercícios Eu quero, eu quero Você topa? Bora Então bora lá Eu quero que você faça primeiro esse percurso aqui Tá vendo? Tá bom Você vai ter que pisar e ir pulando de bambolê pra bambolê Tá bom Não pode pisar fora, entendeu? Tá Eu quero dez idas e dez voltas Tá Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí, peraí Vamos, dois, três e Bora, bora, bora Mais rápido Isso Volta, volta Vamos Vamos Mais rápido, mais rápido Anda Tá muito lento, Gabriel Bora, bora Volta Volta lá Vai, vai, vai Mais rápido, mais rápido Bora, bora Volta, volta, volta Bora, bora, bora Tá quase acabando Vamos, vamos, vamos Vamos e acabou 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 É esse circuito aqui Agora vamos pra esse circuito aqui, ó Eu quero que você corra aqui em volta dos cones em forma de zigue-zague, dez idas e dez voltas Vamos lá, vamos lá Valendo Olha lá, Gabriel Isso Boa Sem esbarrar nos cones Volta, volta Isso Muito bom Volta, volta, volta Vai Mais rápido, mais rápido Tá muito lento, Gabriel Não pode parar Vamos lá Bora, bora Volta Isso Sem esbarrar nos cones Vamos lá, vamos lá Volta, volta, volta Bora, bora Isso Sem esbarrar nos cones Vamos, bora Volta, volta, volta Isso, mais rápido, mais rápido, Gabriel Bora, bora, bora Isso, vai Volta Volta, volta Boa Boa, rapaz Opa Calma Tá tudo bem Tá tudo certinho aí Consegui, consegui Então tá bom Olha, essa foi a nossa aula por hoje E meus parabéns pelo esforço Parabéns Você mandou muito bem, Gabriel Foi muito bom mesmo E não esquece Exercício na medida certa É sempre bom pra saúde E pra beleza Também, né Fiquei bonitão Fiquei bonitão Que beleza O que, ô Gabriel Pensa primeiro na saúde Depois você pensa Beleza Eu, hein Vocês crianças Valeu, professor Olha, agora deixa eu ir preparar minha próxima aula De educação física Com a outra turma Ó, não esquece, hein Todo dia, hein Na medida certa Vai lá Valeu, professor Ei, público superjovem Se vocês também gostam de correr Fazer exercícios E ser saudáveis Deixem muitos likes nesse episódio Agora que eu já fiz exercício Fiquei bonitão Será que eu consigo conquistar alguma menina? Vou lá tentar Ai, tipo assim Não ficou bom Oi, Gabi Oi Então, o que você tá fazendo? Comendo, né? Ah, verdade Então Quer ir ao cinema comigo? Ai, é Gabriel Gabriel Você tá cheirando muito mal Vai tomar banho Mas eu fiz os mesmos exercícios que o Bruce fez Eu não entendo essas mulheres O que elas querem? Uma hora querem seisbúrguer Outras querem beleza Querem músculos Eu não consigo Ai, 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 Gabriel Você tem que entender que algumas meninas gostam de músculos Mas outras preferem caras inteligentes ou engraçados Você, na verdade, só tem que ser você mesmo Ai, no mínimo, tá de banho tomado, né? Verdade Eu tô mais fedido que meleca de troll, né? Meleca de troll É cada uma Tchau, Amanda Pera Ela riu de mim? Ela riu de mim? Já sei Eita 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 comments Regra Oi, Amanda. Tô melhor hoje, né? Ah, de banho tomado tá bem melhor que ontem mesmo. Sim, não tô com aquele cheiro de meleca de troll, né? É. Amanda, tá vendo aquele giz que tá ali no quadro? Sabe como fazer ele virar uma cobra? Não. É só jogar na água que o giz boia. Entendeu? O giz boia. Ah, entendi, Gabriel. É cada uma. Amanda, você... Você gostaria de ir ao cinema comigo nesse final de semana? Ai, eu adoro cinema, mas ó, eu só vou se tiver pipoca, hein? Claro. Fechou. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Você assistiu Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Mas eu não vou ver o seu sonho. Aqui foi. E aí E aí E aí E aí